Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem, hein? Joia. Bom, em respeito a quem chegou no horário que nós marcamos, vamos começar no horário marcado, que é às 18h30. A ideia é fazer uma breve introdução do que é o mercado digital, o comércio eletrônico, e depois falar um pouquinho de precificação, inclusive fazendo um treinamento prático, para a gente entender como é uma operação de loja e como se dá essa operação para o online. Então, eu vou pedir para todo mundo, durante a apresentação, se possível, ficar com o microfone fechado. No final da apresentação, eu vou abrir para a gente tirar dúvida, falar sugestões, enfim. De repente, a sua dúvida é a dúvida do colega, então eu vou abrir no final para que a gente possa trocar informação, enfim, tirar sugestões e literalmente fazer exercício prático aí para a realidade do nosso dia a dia, tá? Então, tentar fazer algo o mais dinâmico e didático possível, para a gente tirar desse treinamento aí a melhor oportunidade, o mais informações que a gente conseguir. Então, assim, como a gente criou um ambiente pelo meeting, ele depende de autorização, então pode ser que no decorrer do treinamento a gente... Eu paro um pouquinho para dar a apeleração. Eu vou pedir para todo mundo ficar com o microfone fechado durante o treinamento, senão ele replica a voz, tá? E depois, no final, eu abro para a gente tirar dúvida. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar um pouquinho, né? Começar aí falando do nosso tema, do que a gente vai abordar. A gente vai falar, inicialmente, de uma operação de e-commerce e depois entrar no tema de precificação, de como a gente faz a precificação, de como a gente trabalha na formação de preço de venda para uma operação online, tá? Que é um pouquinho diferente de uma operação de loja física. Vou já começar falando do modelo de negócio. Então, falando do que é o modelo de negócio e-commerce. Então, o e-commerce, ele é parte integrada do que a gente chama de e-business, ou seja, de negócios digitais. É uma atividade mercantil, é uma parte da empresa em que a gente trabalha 100% da estruturação do comércio eletrônico, da parte de transformar a nossa empresa de offline para online. Ele, basicamente, se destina a alguns modelos de negócio. Eu destaquei aqui dois modelos de negócio específicos, que é mais do nosso dia a dia, do trabalho que a gente está desenvolvendo junto com a Phoenix Baby. Então, por isso que eu destaquei esses dois modelos de negócio, que é o modelo B2B e o modelo B2C. O que é o modelo B2B? O modelo B2B, que é business to business, ele é um modelo de negócio voltado de empresas para empresas. Ele é uma negociação comercial voltado de empresa para empresa. Então, ele se destina à troca de negociações entre empresas. Ele, basicamente, ele foi desenvolvido para facilitar a negociação entre a empresa A e a empresa B de forma eletrônica. Ele foi bastante utilizado, e hoje é bastante utilizado, para modelos de negócio voltado, montadora, que compra grande parte dos seus insumos de outras empresas. Então, eles praticam o modelo B2B. Hoje, a gente vê também o modelo B2B dentro dos marketplaces. É uma coisa mais recente, o modelo B2B dentro dos marketplaces, mas que a gente vê bastante isso acontecendo, que é o modelo B2B. E o nosso modelo de negócio, que é o tema do nosso treinamento, que é o modelo B2C, que é o business to consumer. O que é o business to consumer? É quando uma empresa vende para o consumidor final. Então, é o modelo destinado à negociação entre empresa e consumidor. Este é o modelo de negócio preconizado, e que a gente trabalha dentro do projeto da Fênix, que é o maior intuito desse nosso treinamento hoje, é falar um pouquinho dessa estruturação. Então, dentro do modelo de comércio eletrônico, tem vários modelos de negócio. destaquei esses dois, que é os dois que a gente vai trabalhar aqui. Mas fora isso, a gente vê o B2G, o B2E, o B2C, entre outros modelos. Então, destacados só esses dois modelos, que é o que a gente vai tratar dentro do nosso treinamento. Bom, falado isso, eu quero falar um pouquinho do tamanho do que é o tamanho do comércio eletrônico, o que é o e-commerce, como ele está. Uma foto dele em 2019, vamos falar um pouquinho de uma foto dele agora em 2020. Em 2019, o e-commerce fechou com um aumento de 10,7 milhões de novos consumidores, ou seja, 10,7 milhões de pessoas que se cadastraram, que literalmente entraram dentro do comércio eletrônico. 10,7 milhões de pessoas que até então não tinham tido uma experiência de compra online e que começaram a ter uma experiência de compra online. Esse crescimento é um crescimento de 9% Além disso, a gente consegue enxergar que houve um aumento de 20,1% no número de pedidos feitos online. E um... CRE 1,4,7% compras dentro do ambiente online. O que mais que a gente tem de informação? Aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra a evolução do comércio eletrônico desde 2011, que são os indicadores que eu busquei na fonte da EBIT, até 2019. Então a gente percebe que saiu lá de um faturamento de 18,7 bilhões em 2011 e em 2019 foi um mercado fechado de 61,9 bilhões de vendas dentro do comércio eletrônico. Depois a gente... A gente tem aqui, ó uma indexação sobre o faturamento e o número de vendas em relação também aos tíquete médio. A gente percebe que dentro do ambiente online é a única... A única coisa que apresentou as categorias que estão se apresentando dentro do ambiente online. Por exemplo, até o ano passado, a representatividade do mercado pet dentro do ambiente online era pequena. O ano passado, nós tivemos um crescimento do mercado pet de 119%. Além do mercado pet, entrou a linha de farmaco, que é uma linha com um tíquete médio menor e isso joga a média do tíquete médio para baixo. Então, apesar de ter um decréscimo no tíquete médio, percebe-se que houve um aumento do mercado global dentro do ambiente online. Bom, qual é a situação desse mercado dentro do cenário atual da COVID-19? COVID-19, todo mundo fechou comércio, todas as empresas fechadas e aí o comerciante, o lojista, ele teve que ir buscar novas soluções para a venda. A principal estratégia. Muitas pessoas com quem eu conversei, isso é atestado pela própria pesquisa, usaram as ferramentas de marketing social, de mídia social, para buscar incremento de venda. Então, a gente percebe aqui que os sites de buscas e de rede social foram os principais geradores de novas negociações de incremento de venda online. Aqui na lateral, a gente percebe que como que foi essa estruturação. Então, em primeiro lugar, vieram sites de busca dentro do ambiente fechado. Então, as pessoas começaram a buscar forma de compra através de sites de busca. Em segundo lugar, as pessoas foram para as redes sociais buscarem fontes de compra, para o comércio. E dentro das redes sociais, a gente percebe que, em primeiro lugar, as pessoas buscaram Instagram. Em segundo lugar, elas buscaram via Facebook novos produtos, novos meios de compra. E, em terceiro lugar, elas foram para o YouTube. Buscar informações. Isso dentro das redes sociais. Uma terceira forma que eles buscaram uma busca pelo nome da loja. Ou seja, existe um instrumento de pesquisa por parte do consumidor do nome da loja. Então, isso levou a gente a entender quais foram os fatores que influenciaram esse aumento de vendas dentro do ambiente online durante o período de pandemia. Bom, como nós falamos lá atrás, houve um aumento de 10,7 milhões de novos consumidores em 2019. E esse movimento ficou ainda mais intenso durante esse período de COVID. principalmente porque as pessoas passaram a buscar meios de autosserviço diante do isolamento social. Aí, trouxe algumas dúvidas, algumas informações que a gente vai destacar aqui. Um, é a importância do investimento em logística. Uma vez que você está de loja fechada, que você não consegue executar a venda propriamente dito, houve-se uma necessidade do investimento em logística. Esse investimento em logística, ele deu em função da descentralização, da distribuição. Os clientes buscavam mais rapidez e agilidade. Então, aquele cliente que antes ou ia para uma loja física ou tinha até mais paciência para comprar online, em função do isolamento social, ele buscou mais rapidez e agilidade nas entregas. Criou-se um aumento de um mercado que até então era pouco explorado dentro do ambiente online, que são os perecíveis. Então, realmente, os perecíveis, eles começaram a se destacar e aí a logística teve que se preparar para isso. Entrar literalmente a venda de carne, a venda de itens de mercado. Então, a gente criou um hábito de compra desse perecível e aí o investimento em logística, ele teve que se adequar a isso. E a utilização das lojas físicas é que passou a entender e atender o modelo de e-commerce. Elas estavam de portas fechadas e aí um meio de buscar outros jeitos de comercialização foi para dentro do comércio eletrônico. Bom, aí a gente entra numa situação que é um novo preparo para o cenário atual e um cenário mais competitivo. É o que a gente vem trabalhando com vocês dentro do projeto da Fênix que é o que? Tirar a loja, tirar o lojista do ambiente offline e colocar ele dentro do ambiente online. Isso é de suma importância, era o que a gente estava chamando de varejo 4.0 e houve uma necessidade de antecipação desse varejo 4.0, a distinção do off para o online. Os aplicativos de entrega, eles ganharam força, então se a gente olhar um pouco para a questão do iFood, de todos os aplicativos de entrega, são aplicativos que estão crescendo e ganhando força principalmente agora durante a pandemia e as empresas buscando investimento em sites, em plataformas e na melhor condição de gerar uma nova experiência de venda para o consumidor, para o consumidor online. Bom, e aí a gente vem aqui falar um pouquinho dos benefícios, de como reforçar os benefícios dentro das redes sociais. O consumidor, diante de um modelo de pandemia, ele trabalhou para melhorar a experiência de compra dentro do ambiente online, então o consumidor se tornou mais experiente, quando a gente olha para a questão do ambiente de venda online, o consumidor aprendeu a comprar online durante essa quarentena, então o consumidor, aquele consumidor que não tinha tido a experiência da compra online ainda, então durante a quarentena ele aprendeu a fazer essa compra online, e aí chegou numa máxima, que o distanciamento social gerou uma aproximação digital, digital, então essa é a máxima desse momento que a gente tem vivido agora, então todo o distanciamento social que nós vivemos, ele gerou uma aproximação digital, e uma visão bem clara dessa aproximação digital é os meios que a gente tem usado agora para conversar, para comprar, ou até mesmo esse treinamento que a gente está fazendo, até pouco tempo atrás a gente ia preparar uma estrutura física, vamos lá, todo mundo, sentar na cadeira e fazer esse treinamento, hoje já é um treinamento totalmente online, então isso também foi possível, aconteceu em função desse distanciamento social. Bom, o consumidor pós-Covid-19, ele acelera a jornada da compra digital, por isso que nós temos trabalhado bastante a importância de sair do ambiente offline, e entrar no ambiente online, justamente por essa definição que nós falamos, do perfil do consumidor de ter acelerado essa questão do varejo 4.0. Quando a gente olha um pouquinho para o top 4 das categorias que mais impulsionaram o faturamento do e-commerce em 2019, a gente destaca três setores, que é o que? Os eletrônicos, a casa e decoração, informática e farmacêutico e cosméticos em gerais. Então, são as quatro categorias que mais cresceram durante esse período de 2019, foram os top 4 de categoria de venda em 2019 e com certeza vai se confirmar também em 2020 como top 4 de aumento de venda. Quando a gente olha um crescimento em destaque já em 2020, a gente pode perceber um movimento muito característico desse período de COVID é o crescimento dos itens de Páscoa, que cresceram 1.090% em relação a 2019. Então, em 2019, a gente tinha o comércio todo aberto. Em 2020, com o comércio todo fechado, o crescimento da categoria de Páscoa foi de 1.090%. Então, a gente consegue analisar aqui também um gráfico que ilustra o período de 16 do 3 a 29 do 4, que é um período pré-COVID. Então, eu tenho lá de 4 do 2 a 16 do 3 um comércio de 7,4 bilhões. De 16 do 3 a 29 do 4 um comércio de 5,7 bilhões. E depois da COVID de um comércio de 8,4 bi dentro da internet. Então, isso analisando um período de menos de 30 dias depois da COVID de 19, você percebe um aumento muito grande de faturamento dentro do ambiente online. Então, a contribuição para esse aumento em um mês de 45% do tamanho do comércio eletrônico deu-se principalmente por causa da COVID-19. esse é um apanhado, um pequeno resumo de como é o comércio eletrônico, qual o modelo de negócio do comércio eletrônico e um pouquinho do cenário pós-COVID. Como que se deu o cenário, enfim, como que está esse cenário pós-COVID-19. Então, é uma tendência que os especialistas estavam prevendo para daqui 3, 4 anos, ela foi totalmente antecipada em função da COVID-19 que é a antecipação do varejo 4.0. Agora, nós vamos entrar um pouquinho no tema específico do nosso treinamento que é falar de quê? De como eu precifico dentro do ambiente online. Muita gente tem nos questionado e falado o seguinte, poxa, mas eu vou trabalhar dentro do ambiente online, eu não tenho nem margem para trabalhar dentro do ambiente online, não tem porquê eu trabalhar dentro do ambiente online. Aí, a gente vai aqui falar literalmente do que é esse ambiente online, de como que é precificar dentro do ambiente online. Então, primeiro, eu quero tratar com vocês uma definição do que é markup. Eu acho que os que estão com o vídeo aberto aí, quem já ouviu falar de markup, levanta a mão é só para eu entender. Ninguém ouviu falar de markup, gente? Ah, tá, beleza, ouviu falar de markup, então vamos lá. Uma definição de markup é um termo usado em economia para indicar o quanto do preço do produto está acima de seu custo de produção ou distribuição. Significa a diferença entre o custo do bem ou serviço e o seu preço de venda. Ele pode ser expresso por uma quantia fixa ou ele pode ser expresso por um percentual. Basicamente, quando a gente fala de markup, é eu criar uma equação que define o custo mais o lucro mais as minhas despesas variáveis, ele tem que equivaler ao meu preço de venda, tá? Então, quando eu falo de definição de markup, é basicamente isso. Alex, mas vamos lá, vamos entender o que é cada uma dessas variáveis. falar de construir uma equação com variáveis é muito simples, mas vamos entender o que engloba cada uma dessas variáveis. Quando a gente fala de despesa fixa, que eu tenho que colocar dentro desse marcador, é toda a despesa ou gasto com a manutenção da minha operação que não está diretamente ligado ao custo do produto. Por exemplo, água, luz, telefone, internet, despesa administrativa, tá? Então, tudo isso eu considero como uma despesa fixa na minha formação de preço de venda, na minha formação de mercado. Depois a gente vai lá na prática entender como que isso se dá, por exemplo, para o comércio eletrônico, que diferencia ele de uma loja física, tá? Despesas variáveis, é tudo aquela despesa que está relacionada proporcionalmente à minha venda, ou seja, quanto maior a minha venda, maior a despesa, quanto menor a minha venda, menor a despesa, ou seja, ela sofre uma variação de acordo com o meu volume de venda, com o meu nível de negociação. Essa despesa variável, ela está lá, o imposto, a comissão do portal, o custo financeiro sobre o cartão de crédito, então, tudo isso é uma despesa que está diretamente proporcional, está diretamente ligada ao volume de venda que eu vou ter, então, o meu custo fixo, não importa se eu vender um ou se eu vender 100, ele vai ser sempre o mesmo, meu custo variável, ele está proporcionalmente relacionado à minha venda, se eu vender um, se eu vender 100, ele vai aumentar proporcionalmente. Depois disso, a gente tem o que? A questão do nosso lucro pretendido, quanto que eu quero ganhar lá na última linha, isso é muito importante a gente falar, porque quando a gente pensa de lucro, eu estou pensando o seguinte, eu pago 100 em um produto, se eu vender por 130, tive um lucro de 30%, não, não é assim a conta, é literalmente, paguei 100 em um produto, depois vendi esse produto, tirei todos os meus custos fixos, todos os meus custos variáveis, todas as minhas despesas de operação, paguei o custo do produto, quanto me sobrou na última linha. Então, esse é o lucro pretendido, essa é a formulação, a definição que a gente tem por lucro pretendido, isso tudo dá uma equação, o que é essa equação? Antes de entrar na equação, a gente tem também a questão do custo direto, é o valor de aquisição do produto, a gente pode chamar de custo direto, a gente pode chamar de CMV, que é custo de mercadoria vendida, não importa a nomenclatura que a gente vai usar, qual é a definição teórica que a gente vai usar para isso, mas eu tenho que levar em consideração também o meu custo direto, tá? Com base nisso, o que eu vou fazer? Vou literalmente, como eu falei para vocês, montar uma equação, então eu vou montar lá o 100, que equivale a uma unidade do produto, dividido pelo 100, que é o mesmo valor do produto, menos a despesa variável, mais a despesa fixa, mais o meu lucro pretendido. Então, esse daqui, literalmente, ele monta a minha equação de markup, e é aqui que a gente começa a formulação do nosso preço de venda, precificação, dentro do ambiente online. Então, a gente vai para um exemplo prático. Se eu tenho um produto de 100, dividido, e tem um, vamos lá, tem um produto que me custa 200, tá? Tenho um preço, tenho uma comissão de 16%, tenho 11% de despesa fixa, 6% do faturamento que eu pretendo, e 20% que eu quero ter de margem de lucro. Então, eu tenho lá 16 mais 11%, que vai considerar como despesa variável, ele vai dar 27, né? O 6% do meu faturamento que é a minha despesa fixa, e 20% que é o lucro que eu quero, tá? Então, jogando isso lá na equação, eu vou ter 100 dividido por 100 menos 53, na fórmula do markup, pretendendo um lucro de uma despesa fixa de 6%, na fórmula do markup eu vou ter um markup de 2,1277, tá? Não se preocupa em ver isso agora, a gente daqui a pouco vai abrir uma planilha do Excel e vai pegar um exemplo prático disso. Então, isso daqui é só uma fundamentação teórica para a gente falar de markup. Então, essa regra, essa formulação, essa fórmula é o que nos prega a teoria da formação de preços de venda, tá? Com base no markup. Hoje é a teoria mais difundida no mercado, é essa formação de preços de venda com base no markup. Tá? Bom, vamos para a prática. Eu vou pedir para assim, ó, quem que quer uma pessoa só, acho que eu não vou nem pedir, o Gleidson, você consegue abrir seu microfone aí e fazer um treinamento prático comigo? Deixa eu ver aí, o Gleidson, vamos ver se ele correu, ficou com medo. Acho que ele está tentando ligar o microfone dele. Deu, agora deu. Deu certo aí, Gleidson? Deu, deu certo, tá ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo, tá todo mundo ouvindo, Gleidson, dá um joinha aí para nós para ver se tá todo mundo ouvindo. Fechou? Então, vamos lá, o que nós vamos fazer aqui de treinamento prático, Gleidson? Depois eu posso disponibilizar essa planilha para vocês. Deixa eu já até aumentar o tamanho dela aqui. O que a gente vai fazer de treinamento prático? A gente vai fazer a formação de um markup, literalmente, para o ambiente online, tá? E aí, nessa formação de markup para o ambiente online, a gente vai comentando das diferenças do ambiente online para a loja física, ok? Treinamento prático, bem simples, depois eu vou disponibilizar essa planilha para vocês, é a mesma planilha que eu mando para todo mundo que tem uma conta assessorada conosco, para fazer formação de preço de venda, tá? Então, vamos lá, Gleidson. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu tenho aqui o meu simulador, que é aquela fórmula, tá? Do markup, mas aqui ele está preparado para dentro do ambiente de e-commerce, tá? E aqui eu tenho o meu simulador de custo fixo, tá? Bom, vamos lá, Gleidson, vamos chutar a bola aí de um aluguel de uma loja física, quanto que a gente vai pagar? Uns 4 mil? Coloca aí, 4 mil. Aluguel, 4 mil reais. Bom, para uma loja física faturar 170 mil de venda, quantos vendedores nós vamos precisar? Um 5? 5. 5. vendedores com salário médio de 1.400 reais? Bom, 1.400, 1.500, né? Então, vamos colocar lá. Eu tenho, eu vou criar uma formulação aqui e a gente vai falar sobre ela. Tenho 4 funcionários, vamos colocar 5 funcionários com salário médio de 1.500 reais, certo? Só que sobre esse salário, se eu for uma empresa no simples, eu tenho que considerar alguns encardos. Tenho que considerar INSS, tenho que considerar férias, tenho que considerar FGTS, tenho que considerar uma possível rescisão trabalhista, certo, Gleidson? Certo. Dentro do simples, a gente tem um multiplicador de 1.54, ou seja, 54% do que é o salário do funcionário é a despesa de contratação dele, se você tiver no simples, tá? Se tiver em qualquer outro regime tributário, esse indicador é maior. Então, vamos lá. Se eu tiver quatro, cinco funcionários, deixa eu colocar aqui na frente, eu tenho cinco funcionários, né? Tenho cinco funcionários. Então, se eu tiver cinco funcionários nessa operação da loja física, vai me custar 11.500 reais. Gleidson, de energia, ar-condicionado, ligado, tudo isso, quanto que eu vou gastar numa loja física? Uns 200, 250? Seu ar-condicionado tá econômico, hein? Tá barato, não dá? Uns 700? 700, vamos lá. Bom, além da energia, colocamos o aluguel, energia, água? Água, uns 200. Uns 200 reais, acho que tá dentro do tamanho. Beleza, internet, quanto que nós vamos gastar de internet? Mais uns 200. 200, tudo isso? Ok. Bom, falei de aluguel, funcionário, energia, água, internet, contador, quanto que nós vamos gastar com o contador lá da loja? Um salário mínimo e meio. Ô, louco, o contador tá cobrando caro, hein? Vou colocar só um salário mínimo aqui. Bom, o que mais que a gente tem de custo fixo pra uma loja física? Eu tenho aluguel, tenho os funcionários, tenho energia, tenho água, tem internet, tenho contador. Feito? Vamos parar por aqui? Bom, considerando um faturamento de 170 mil, eu tenho o quê? O custo fixo da minha operação de uma loja física, ele está em 10,41% do meu faturamento. Certo? Lembrando sempre, gente, é muito importante eu entender que o custo fixo, ele tem que sempre estar baseado num faturamento base, tá? pra eu entender na formação do markup. Se ele não tiver baseado num faturamento base, eu não consigo jogar ele num markup. Significa que eu vou ter esse faturamento no primeiro mês de operação numa loja física. Lembra que a gente não está indo para o online ainda. Talvez não, talvez sim, mas eu tenho que usar na formulação de preço sempre com faturamento base. então eu vou pegar esse marcador aqui, Glidson, de 10,41% e vou jogar aqui, lá no meu simulador no campo custo fixo, 10,41%. Um simples nacional para um faturamento de 170 mil, vai estar na casa de 9% de imposto, certo? 170 mil, 12 meses, 1,2 milhões, mais ou menos, vai estar na casa de uns 9%. Os seus vendedores lá na loja, você vai pagar a comissão para eles ou você não gosta de pagar a comissão para os vendedores? Coloca uma comissão, né? Os 2% de comissão na loja? Tá bom, né? Tá bom. Vamos falar no frete da entrega, porque na loja física você tem que entregar e montar, certo? Certo. Quantos por cento do valor do produto? Um 6% para frete e entrega? 6%. Então, tá bom. 6%. Despesa financeira, quando você vende lá na maquininha em 10 vezes, você tem que considerar isso na sua formação de preço, colocar o quê? Um percentual de 11% para vender em 10 vezes? Que é uma taxa legal hoje. 11. Rapaz. Taxa boa, né? 11%? É, para uma simulação de 10 vezes. Não, mas entendi. mas isso não é no online, não, né? Não, nós estamos falando da loja física. Depois a gente vai para online. Não, cara. Eu acho que consegue aí uns 4%. 4% em 10 vezes? Consegue. Assim, só a taxa do cartão, né? É, pensa assim, ó, meu cliente foi lá na loja, ele passou o cartão, comprou em 10 vezes. Qual é o meu custo financeiro dessa venda? Você está falando o contrato que você tem com a Cielo, por exemplo. Por exemplo, isso aí, um contrato com a Cielo. No meu caso, está girando em torno de 4% parcelado. Tá, mas é antecipado ou só a taxa do cartão? Não, só a taxa do cartão. Tá, vamos supor que a gente vai antecipar essas 10 vezes, para ele cair de bíblia. A gente faz aí uma facadinha, né? Vamos trabalhar nos 11? Vai, bota aí, 11. Então, vamos lá. 11%. Bom, se eu falar aí em umas outras despesas não previstas, vamos falar nos 2%? Certo. Entre, ah, vou ter que arrumar alguma coisa, enfim, despesa de escritório, 2%. Tá, na loja física, nós vamos falar de quanto de rentabilidade que você quer ter na loja física. Isso, vamos colocar aí 15%. 15%, tá, então vamos lá. Entra no cenário para eu ter 15% de rentabilidade na loja física, isso tudo nós montamos para a loja física, tá, gente? É só para mostrar a diferença da loja física para o online. Então, dentro da loja física, o meu sistema diz o seguinte, para eu ter este cenário que nós construímos, faturando 170 mil reais, eu vou ter um markup de 2,24%, um multiplicador de 2,24%. Vamos na prática disso. isso, então se eu comprar um produto Fênix lá, um jogo de quarto de 630 reais, mais 5% de PI, tá, 630 mais 5% de PI, vai dar 661,50. Quanto que eu tenho que vender ele na loja física? Esse jogo de quarto, tem que vender ele por 1.483,52, certo? Isso é no modelo de loja física. Aqui a gente consegue tirar a prova real, se eu vendi ele por 1.483,52, paguei uma comissão de 9%, um simples de 9%, uma comissão de 2%, e fui tirando tudo, vai me sobrar lá um lucro bruto de 265 reais e 58 centavos, tá? Entendido para a loja física? Entendido. Fechou. Agora vamos mudar o modelo. Peguei a caixinha da loja física, guardei ela, já entendi, está todo mundo precificando assim dentro da loja física, ok? Não está muito fora, né, de loja física? Não está não. Então, beleza. Agora vamos para o modelo online. Bom, modelo online, você precisa pagar um aluguel de 4 mil reais para trabalhar online? Não. Vamos lá, você vai contratar, vai trabalhar no escritório na maior parte do modelo cross, você pode ter um depósito afastado ao invés de centro, vamos baixar esse aluguel para uns 1.500? Tranquilo. Então, beleza, baixamos o aluguel para 1.500. Bom, para eu faturar 170 mil vendendo online, eu preciso de 5 funcionários? Não. 4 funcionários? Uns 3. Ah, 170 mil para 3 é muita coisa, não é não? É, deixa os 4 então. Não, eu acho que é muito. Você acha que é muito funcionário? Eu acho que é muito funcionário para uma operação online, vamos lá. Eu acho que 2 ou 3. Partindo do princípio da operação que você já atua hoje, você já está aqui com a gente há 60 dias, vamos partir da operação que você atua hoje. Então, os seus pedidos são todos integrados. O trabalho que você tem é de cadastrar produto, faturar e responder saque. Para fazer 170 mil de venda, partindo de um ticket médio de mil reais, você vai ter 170 pedidos. Você precisa de quantos funcionários hoje real para fazer isso? Cara, até um só dava, né? Mas vamos colocar dois para ficar um negócio... Para desencargo de consciência. Vai que um fica doente. Vai que um vai para o Covid e você tem outro para te ajudar. Então vamos passar aqui para dois funcionários. Certo? Energia elétrica para eu trabalhar no online. Aí pode ser até o valor da residencial. Aí aquele valor faz sentido, né? Os 200? 150? Os 200 faz sentido. Bom, água também uns 50 reais? 50 reais. É, para o cara gastar muita água, né? Vai lá no calor do Mato Grosso do Sul tomar água o dia inteiro, gastar 50. Bom, internet a gente não vai mexer. E o contador? O contador eu acho que mantém, não? É, vamos manter esse contador aqui. Por mim, diminuir pelo menos metade. Pelo menos metade. Vai dizer como está o contador aí em Brasília, né? Brasília, todo mundo cobra caro, terra da garota. O meu, eu preciso conversar com ele. Está complicado o negócio. Você precisa conversar com ele, hein? Olha, eu sei que o contador do Eduardo lá em Goiás cobra mais barato que o seu contador aí no Distrito Federal. Mas, enfim, você precisa conversar com ele depois. O que a gente faz? Bom, então, numa operação de loja online, aquele meu percentual que era de 10,7, ele passa para 4,48%. Um pouquinho diferente, né? Então, vamos lá. O meu custo, ele passa para 4,48. só que aí a gente tem um detalhe. A nossa comissão na B2W, ela é de 13%, não é mais de 2, certo? Certo. Beleza, vamos colocar aqui nossa comissão de 13%. Porém, eu tenho uma vantagem. A minha comissão é de 13%, mas eu tenho custo financeiro sobre a venda? Não. Não tenho mais. Poxa, minha defesa financeira cai para zero. Outra coisa, sou eu que pago o frete dessa venda? Não. Pago o montador dessa venda? Também não. Então, não preciso ter esse custo aqui. Bom, mas o outros eu vou deixar aqui, porque eu tenho cancelamento, eu tenho logística reversa, eu posso ter um processo no meio da minha operação, então eu vou deixar a minha margem de segurança também de 2%, ok? Bom, vamos manter a rentabilidade em 15%? Vamos. Então, tá bom. Se eu manter a rentabilidade em 15%, eu posso trocar o meu markup, que era de 2,21%, para um markup de 1,77%. Uma diferença gigantesca, certo? Isso, para eu manter, é uma rentabilidade de 15%, certo? Porém, você concorda comigo, que se eu tenho uma possibilidade de venda numa loja física de 170 mil e vendo só lá para Brasília, quando eu abro uma operação para o Brasil inteiro, o meu faturamento mais do que dobra e triplica a minha oportunidade de venda? Certo. Então, o que é melhor para você? Ter 15% de 170 mil ou ter 10% de 400 mil? É melhor os 10%, né? De 400 mil? É, ué. Ah, mas 15% é muito mais, cara. Ah, não. Você fala... Não, sim, sim. Eu entendi 15% de 170 ou 10% de 400. Uhum. Mas foi essa a pergunta. O que é melhor? 10% de 400, não? Ah, com certeza, né? Eu também preferiria os 10% de 400. Então, vamos trocar essa margem de lucro aqui de 15% para 10%? Vamos. O que que hoje está rendendo no Brasil 10% ao mês? Conhece alguma aplicação que rende 10%? Não, não existe. Não existe? Nenhuma aplicação que rende 10%? Deve existir alguma outra aí, uma sorte, alguma coisa, mas... Não, não tem, não, né? Apesar que você está no ninho do bom investimento. Os deputados aí têm aplicação que rende muito mais do que 10%. É, não, mas é melhor não mexer com isso, não. Tá, então vamos lá. Se eu jogo a minha rentabilidade de 15% para 10%, eu posso mudar o meu markup para 1.63%. Então, o mesmo jogo de quarto da Fênix que eu ia pagar R$ 661,50, eu consigo vender ele por R$ 1.075,26 e me dá 10% de lucro. E aí? Melhor essa operação, né? Sim. Então, ó, o que eu quero deixar bem claro com vocês? Porque muita gente tem questionado o Vlad porque nós desenvolvemos o projeto da Fênix sobre um markup de 1.70, tá? Então, você concorda comigo que num markup de até 1.63, eu ainda deixaria 10%? Poxa, Alex, mas o meu simples é maior, tem região do Nordeste que paga default, então tem uma série de variáveis, mas ainda assim um markup de 1.7% é um markup muito saudável para trabalhar, tá? Partindo das possibilidades, da oportunidade de negócio que eu tenho dentro do ambiente online. Então, por que que o preço da internet ele é mais competitivo do que da loja física? Ficou bem claro? Claro. Essa estruturação? Então, gente, não tem mágica, não tem mistério no ambiente online, é uma questão de precificação, tá? Então, assim, ó, o meu custo para eu vender online ele é bem menor do que o meu custo para eu vender em loja física. Por isso que a marcação da loja física tem que ser maior do que a marcação do online, tá? Isso é obrigatório, é obrigatório. Alex, vou parar do ambiente online, da loja física e vou para o ambiente online? Não, você não vai parar, você vai criar duas possibilidades, vai atingir o seu cliente que está no online e vai atingir o seu cliente que está no offline. porque se a gente ficar batendo o pé de não ir para o online, o que vai acontecer com o meu cliente quando ele quiser comprar online? Eu não estou lá. Eu não sou uma oportunidade de venda para ele. E aí, ao invés de eu incrementar a minha venda da loja física, eu fico batendo no pé porque a minha margem do online é baixa. Sendo que, quando a gente vai para a matemática, raciocínio de 2 mais 2, sempre tem que dar 4. A gente percebe que eu posso marcar menos no online. Concorda comigo, Leidson? Concordo. Gente, se eu tiver já uma operação de loja física, lembra que eu fiz toda a minha base de faturamento com base na loja física com base em 170 mil de faturamento? Sim. E aí, se eu for para uma loja online, eu consigo ir para um faturamento maior. Então, eu consigo diluir ainda mais o meu custo fixo. E aí, eu consigo incrementar o meu faturamento e ter uma rentabilidade da minha operação como um todo menor, ou maior, tá? Por quê? Eu diluo o meu custo. Porque antes, o meu custo de loja física, ele só bancava a minha operação de offline. Hoje, o meu custo de venda, o meu custo fixo, ele banca a minha operação de offline e banca a minha operação de online. Entendido, gente, a formação de preços? O que é a questão de preços de preços? Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou disponibilizar esse material depois para vocês. Essa planilha de simulador de preços de venda. Esse simulador é bem legal. Ele literalmente trabalha em toda a estruturação de custo. Então, ele vem aqui e faz essa formação de preços de venda para vocês. E aí, com base nesse material aqui, vocês podem tirar a dúvida que quiser dentro das nossas conversas, enfim, chamar assessor, o que vocês precisarem para tirar a dúvida. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir, vou pedir para quem tiver dúvida, abrir o microfone um por vez, senão todo mundo pergunta de uma vez, e aí eu vou tentando responder as dúvidas de vocês. Se a gente precisar voltar em algum ponto da apresentação, falar alguma coisa, mostrar alguma coisa, é só literalmente perguntar e eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês, beleza? Então, aí pergunta um por vez para não perguntar todo mundo de uma vez. Poxa vida, ninguém tem dúvidas? Será que eu fui tão esclarecedor assim? Vamos lá, Lisiane, pergunta alguma coisa? Eu, na verdade, eu queria saber se tem alguém aqui nessa reunião que já está vendendo dessa forma, se poderia contribuir com a sua experiência, se tem alguma dificuldade, como é que está sendo? Ó, é bem legal você ter perguntado isso, porque eu usei de exemplo o Gleidson, da sua bebê, o Gleidson está com a gente no projeto já há 60 dias, não é, Gleidson? Sim. Então, hoje ele é, ele tem a detenção dos produtos do projeto no Distrito Federal, então ele só vende projeto no Distrito Federal, porém o Gleidson comprou muito a ideia de que não pode ter sua Fênix, não é, Gleidson? Verdade. E é o cara que eu nunca vi vender tanto carrinho de bebê que nem esse cara. Uau! depois vou falar com o Gleidson, depois vou falar com o Gleidson. É, a gente está indo bem, está indo bem, aí estamos organizando mais a cada dia e acrescentando mais itens para... É isso que o Alex falou, você vai, você vende para o Brasil todo, né, e isso ajuda de uma forma geral a empresa e eu já tinha um pouco de experiência e está dando certo e a gente, vamos que vamos, né, Alex? Essa coisa do Brasil todo que vocês falam, assim, como fica o frete? Porque eu moro em Pelotas e o frete fica super caro e inviabiliza muito o meu negócio. Como fica para ti enviar os carrinhos que fechou da mesma forma que a proposta da Fênix com essas empreendas? Então, o cliente que paga o frete é... Pois é, não vem cá. Não, mas, assim, eu não sei como é que, aí no seu caso, mas eles têm parcerias com várias transportadoras e conforme isso vai crescendo, sua venda vai crescendo, a... você consegue barganhar melhor o frete. Quando eu comecei, até mesmo antes de entrar no projeto, era uma dificuldade que eu tinha, mas, com o tempo, foi... eu fui conseguindo negociar com transportadora, sempre com transportadora. E, aí, hoje em dia, você vai vendo outras possibilidades, melhora nesse valor. É, na realidade, assim, é interessante essa estruturação do projeto, que a Fênix levou de solução para vocês, pelo seguinte, hoje nós levamos uma tabela de frete, é o caso do Gleitson, ele está dentro desse pacote, uma tabela de frete negociada dentro do volume que a E-Factor tem nas transportadoras. Então, ele pega a venda do Gleitson, ele pega a venda do Eduardo, ele pega a sua venda, ela pega as vendas do Paraná e eu falo, transportadora, eu tenho todas essas vendas, o que você me faz de frete? Então, o nosso poder de barganha com elas é bem melhor, hoje o Gleitson consegue entregar móveis, por exemplo, de Brasília para São Paulo com frete médio de R$80,00 a R$100,00, né, Gleitson? Dentro da Falkargas, então é um frete muito... A gente vai cuidar dessa parte também, é isso, Alex? Isso, nós cuidamos dessa parte também, então quando você entrar no projeto, aí a gente vai desenhar toda a sua logística para te tornar competitivo, tá? Pensando no seguinte, a ideia do nosso ambiente é construir sellers que consigam ser competitivos, tá? Então se você não tem um frete atrativo, você não vai ser competitivo, se você não for competitivo, você não vai vender, se você não vender, eu vou ter que trabalhar muito para você não vender nada, aí eu não vou conseguir pagar meus boletos, vou ficar triste, não vou gostar disso. Nós iremos. Exatamente, então por isso que a ideia é levar toda a força que nós temos, hoje além do projeto Fênix, a gente atende muita indústria, outros lojistas, por exemplo, de móveis, que dá um volume bem grande para as transportadoras, então a gente consegue ser muito competitivo, quando eu digo a gente é a tabela de frete da Efector, tá? Então a gente consegue ser muito competitivo, e aí a gente, dentro dessa competitividade, consegue fazer com que vocês sejam competitivos também, então é por isso que a gente entrega a solução completa, porque quando você vende bem, significa que eu ganho bem, você fica feliz, eu fico feliz, todo mundo fica feliz. Por aí. Gleiton, agora me conta qual é a marca do seu carrinho, né? Esse é o segredo do negócio, né, Gleiton? Não, esses carrinhos, a gente conseguiu negociar, a gente tem loja física aqui em Brasília também e tal, e a gente fechou uma quantidade muito grande, na época que foi com a Multikids, aí, a gente pegou num preço muito, muito bom, e logo veio a pandemia, subiu tudo, aí, por esse motivo, eu tenho ele num preço, num preço bacana, mas com um volume muito alto pra gente conseguir um preço bacana e aí, deu certo, foi um tiro que a gente acertou, de vez em quando erra, né, mas... Parabéns! Mas é o que eu falo sempre, gente, é uma coisa que eu comento muito nas nossas apresentações, quando eu falo com vocês, logísticos, não existe operação 100%, a maior parte do nosso aprendizado, ele vem de tentativa e erro também. Então, a gente trabalha muito pra, literalmente, pegar a nossa expertise e devolver pra vocês. Por isso que a gente fala que é muito importante, Lisiane, é entrar com o sortimento inteiro, porque, por exemplo, o Gleidson vende bem carrinho, pode ser que você venda bem saída de maternidade, jogo de quarto de uma marca específica, então vai depender muito da sua negociação, do seu preço, de onde você está e pra onde você vai mandar. Ah, mas eu quero entrar só com os produtos da Fênix, aí vou lá, só cadastro Fênix. Você vai vender bem Fênix? Você vai vender dentro do impulsionamento da Fênix, mas você não vai mostrar pro cliente toda a oportunidade de negócio que você tem dentro do seu sortimento, e aí você não vai entender se você consegue ser competitivo ou não dentro do ambiente online. Olá, só pegando um gancho que o Eduardo falou ali, da Carvalho Baby, de Goiás, justifica também o segredo do Beis, que está vendo o Beis. Falou ali, o segredo é ter estoque no preço competitivo. Pegando que entrou algumas pessoas por último, perdeu essa parte aí da participação. você consegue dizer qual foi o marcado lá da loja física para a loja e-commerce? No e-commerce a gente já está por 1,7, né? É, hoje a gente consegue trabalhar dentro desse modelo de precificação no e-commerce a 1,63. O markup da loja física foi 2,21. Então, dentro do e-commerce é 1,63, da loja física 2,21. Então, como o Eduardo falou, lá da Carvalho, o Eduardo está no projeto com a região de Goiás, como ele falou, realmente, o maior segredo do ambiente online é ter um preço competitivo e, gente, ter um preço competitivo não é jogar produto fora, tá? É muito importante a gente trabalhar isso. Eu já falei algumas vezes nos treinamentos para vocês, a gente pode voltar nisso, inclusive, agora, é que o preço, o que vende na internet são cinco fatores e um desses fatores é o preço, mas não é só o preço. Então, são cinco fatores juntos que fazem um preço de venda. O que são esses fatores? Um é o Seller Index, é uma nota que só você, lojista, vê, o cliente não vê, o seu concorrente não vê, outra pessoa não vê, é uma nota específica sua. Outra é a avaliação do cliente, é o que a gente entrega de experiência de compra para o cliente. Outro é o preço do produto, o frete e o prazo de entrega. Então, são esses cinco fatores que você precisa ganhar pelo menos em três para ser a melhor oportunidade de venda dentro do online. Então, tem gente que fala assim, poxa, mas eu vou para a internet e vou rasgar preço e é só assim que eu vendo. Não, quem pensa assim, ele estraga na realidade o comércio eletrônico, ele estraga o ambiente online, porque vai lá só jogar preço fora e quem quer trabalhar sério, que quer trabalhar de forma saudável, acaba não tendo margem para trabalhar de forma saudável. E aí, o que a pessoa faz? A pessoa não paga imposto, a pessoa não sabe precificar, então acha que se eu marcar 1.40, 1.50, como eu já vi cliente fazendo isso, vai ter rentabilidade. A gente já viu aqui que não tem, que o cara trabalha para não ganhar dinheiro. Então, sim, são esses fatores que determinam se você vai ser uma oportunidade de venda ou não dentro do ambiente online. O Eduardo quer fazer uma pergunta? Manda lá, Eduardo, da Carvalho Baby. Ele vai digitar uma pergunta aqui para nós. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir fazendo, tá? Se quiser digitar a pergunta ou então perguntar no microfone aberto, não tem problema não. só aproveitando que eu estou dando essa pergunta ali, é importante a gente conversar sobre a diferença que existe em uma loja física e em uma loja de e-commerce. Às vezes, principalmente quem tem lojista que está entrando com a gente, está há 10, 15, 20 anos no mercado de loja física. E, às vezes, nós precisamos entrar no mercado online, entender bem esse mercado online, entender a prestação do mercado online, porque, às vezes, você marca vezes 2, mas a despesa é vezes 3, comparado com o custo que você tem em cima. Às vezes, eu não consigo sobreviver no mercado online, mas eu não tenho tempo. Só que você paga 20, 25 mil, 30 mil de aluguel numa loja física, num espaço, num shopping, num lugar assim, e você tem que marcar das 2, senão você não sobrevive. Então, esse tipo de diferença de custo, principalmente o custo fixo, é que precisa ser levado em conta na hora de você fazer a prestação do mercado online e considerar a margem que você quer ganhar. É isso aí. O que o Eduardo colocou aqui para a gente? E isso é um fato, tá, Eduardo? Tem lojistas que usam a seguinte estratégia. Ele precifica o produto de forma mais baixa e aumenta a margem, tira a diferença no frete. É uma forma de fazer? É uma estratégia? É uma estratégia. É uma estratégia assertiva? Eu acho arriscado fazer essa estratégia, tá? Mas é, tem muita gente que trabalha assim. Ele marca, que nem o Eduardo apresentou aqui, ele marca 1.3 no berço, mas joga o frete lá em cima. Aí, quando você soma o que o cliente pagou no frete, o que o cliente pagou no produto, ele deixa uma margem saudável para a empresa. Gente, isso é estratégia comercial, tá? Dá para fazer? Dá para fazer. É uma estratégia que usam muito no ambiente online, eu acho arriscado. Por quê? Eu olho para mim como consumidor. Quando eu vou comprar um produto que o frete representa mais de 16 ou 17% do valor do produto, eu penso duas, três vezes para fechar o produto, tá? Mas eu já tive caso, por exemplo, de clientes aqui, de ver cliente de pagar lá, vou dar um exemplo no sofá, ele paga 1.100 reais num sofá e mais 1.000 reais no frete, tá? Então, é um absurdo, mas acontece, tem cliente que faz isso, mas é uma estratégia. O Eduardo está colocando aqui uma coisa que é realmente fato. Às vezes, as pessoas usam isso para posicionar o produto, tá? O que é posicionar? Quanto mais o produto vende, mais esse ID vai para frente no posicionamento da loja, tá? Então, usa essa estratégia para fazer o posicionamento. Existem outras formas estratégicas de ter o mesmo resultado. Quando o Vlad fala lá, hoje estamos gastando x mil reais em mídia, é uma estratégia de posicionamento de produto. Quando eu falo para vocês que é muito importante entrar com um surtimento grande, é uma estratégia de posicionamento de produto. Outra estratégia de posicionamento de produto que o pessoal, os assessores vão trabalhar bastante com vocês, é entrar em anúncio já posicionado. Por exemplo, todo mundo que está aqui nessa aula, que trabalha com infantil, trabalha com o carrinho da Kiko, certo? Maior parte de vocês trabalham com o carrinho da Kiko. Então, o que a gente faz? Vai lá, entra na Americanas, e Americanas me passa essa informação e olha qual é o carrinho da Kiko, qual o anúncio da Kiko é o mais vendido. Aí eu vou lá e faço o quê? Pego a sua loja que está aqui e linco a esse anúncio. Então, ao invés de posicionar o seu anúncio, eu já pego você e posiciono o anúncio que já está vendendo. Então, é uma estratégia que a gente faz dentro do ambiente online. Então, a estratégia de posicionamento por preço funciona, a estratégia de posicionamento para se ligar no ID também funciona, a estratégia de posicionamento por peso de loja também funciona, então vai depender do tamanho do risco que eu quero correr, do tamanho que eu estou disposto a investir na estratégia. Mas é tudo estratégia online, tudo isso que o assessor vai trabalhar junto com o logista, de fazer essas estratégias. Normalmente, quem passa essas estratégias para nós? Como nós somos uma conta assessorada, a B2W olha para você logista e diz assim, o logista tal teve um produto que teve muito clique mas não teve conversão. Por que não teve conversão? A média de preço de venda desse logista está alto, o frete dele está alto e a gente vai ajustar essas estratégias para ver se a gente quer competir naquele produto ou se de repente alguém está fazendo loucura naquele produto e vale a pena competir nele. Mas a gente faz essa análise junto com vocês. A Dora perguntou aqui quais são as principais transportadoras que vocês trabalham e qual a capilaridade deles a nível Brasil. Vamos lá, Dora. Hoje nós temos uma parceria fechada, não imutável, mas fechada, com a atual carga a RPA, a Mega Brasil, a Objetiva e a Minuano. Hoje, essas cinco transportadoras, elas atendem 100% do território nacional. Então, eu saio de qualquer lugar para qualquer lugar. Minha capilaridade, hoje, a nível Brasil, é completa. Por que não é imutável? Porque, por exemplo, você chega aqui e vai me apresentar a seguinte situação. Alex, comecei a comprar, negociai uma operação CRODOC lá com a Quator em Santa Catarina. Quem que vai transportar lá? A gente vai ver se nesses cinco tem alguém que transporta. Se não tiver, a gente vai desenhar este modelo e, de repente, agregar uma cesta transportadora. Então, isso é uma possibilidade. Por isso que a gente fala sempre com vocês que esse modelo logístico a gente desenha junto de acordo com a necessidade de vocês. Mas, hoje, a nossa capilaridade é 100% do Brasil. 100%. A gente atende de qualquer lugar para qualquer lugar. O Eduardo me perguntou aqui, como funciona a regra de cancelamento de venda e o comissionamento da mesma? Vamos lá. A regra de cancelamento é o seguinte, o cliente tem até sete dias corridos depois que ele recebeu o produto para desistência da venda. Isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Depois, se vocês quiserem, inclusive, ver, nós fizemos uma live, um material só explicando o CDC, tem no canal da Efector lá no YouTube. É uma live bem curtinha de 20 e poucos minutos só falando de CDC. mas o cliente tem o direito de arrependimento de sete dias corridos. Mas ele tem durante a compra o direito de arrependimento em qualquer momento. Então, ah, comprei, não faturou ainda, o cliente pode se arrepender? Ele pode se arrepender. É algo que é o direito dele. E quem paga essa comissão? Quem paga essa comissão sempre é o logista. Por quê? O portal ele parte do seguinte princípio. Ó, gente, o meu papel aqui dentro é vender. Eu vendia, minha parte eu fiz. Eu acho certo isso? Eu particularmente não acho certo. Mas acontece? Acontece. É algo que de fato acontece. Por que que a gente joga esses outros custos aqui em torno de 2%? Já prevendo uma logística reversa, um cancelamento, esses custos dessa operação que é o risco do negócio do online. Tá? Então, isso é um risco do negócio do online. O cancelamento pra gente sempre é custo. A logística reversa é sempre custo. Por isso que a gente tem que trabalhar um anúncio bem feito, cuidar muito da questão das datas, porque às vezes o cliente compra na empolgação e ele não percebeu que você vai entregar com 50 dias úteis. A hora que ele se depara com aquela informação que ele se dá por conta dessa situação, ele vai lá e cancela a venda. Ele fala, ah, demora muito, eu não vou esperar isso não. E aí você acaba tendo que arcar com a comissão. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito com as informações que vai pro ambiente online pra evitar ter esses custos de cancelamento. Mas, o custo de cancelamento e a logística reversa é um custo de fato inerente à operação do online. Então, isso é um custo que nós temos que prever lá na nossa formação de prejuízo e venda. Quando a gente vai numa operação mais robusta, tá? Por exemplo, numa operação de 170 mil, eu sempre faço junto com vocês e ensino vocês a fazer uma análise da rentabilidade líquida real da operação, tá? Que é o quê? Pegar tudo o que eu vendi, os cancelamentos, tudo isso, e ver na última linha se tá de fato contemplando a minha margem de 10% ou se tá comendo a minha margem de 10% nesses erros de operação. Então, isso a gente busca em operações robustas. Por quê? Se eu vendo 170 mil e cancela 2%, significa que eu vou pagar ali em torno de 4 mil de cancelamento. Minha margem é bem saudável para cancelamento e logística reversa. Mas, se eu vendo 10 mil online e cancela uma venda, às vezes uma venda representa toda a minha rentabilidade dessa venda de 10 mil. Por isso que a gente tem que procurar vender o máximo possível dentro do online. Aproveitar o máximo possível dentro do online, tá? E lembrando sempre, lembra que lá na apresentação, no que eu coloco para vocês de proposta, nós da Efector não cobramos comissão sobre o cancelamento. A gente parte do princípio que isso já virou um prejuízo para vocês. A gente não quer aumentar o prejuízo. Então, a nossa comissão, que é a intermediação de venda, a gente não cobra sobre o cancelamento, mas o portal cobra. Vai lá, Vlad. Vou fazer uma pergunta para você e vou sair com o Leite também depois de comentar. Você falou ali de várias formas de impulsar na venda, impulsar na loja, impulsar o anúncio do agrícola, ou se associar um anúncio que já está ativo há anos ali na organização vendendo, você vai ter acesso a isso. Você diria que é mais fácil posicionar loja ou mudar uma estratégia de venda, implantar uma estratégia de venda no mercado online do que é loja FIS? E aí eu queria que o Gleite comentasse, nesse pouco tempo que ele está dentro da internet vendendo, nos esforços a loja FIS e a loja online é igual ou a loja online é um pouco mais fácil ou de jeito mais tranquilo em relação a esforços e investimentos? Tá, eu vou responder eu, depois o Gleite são um complemento. Bom, eu vou falar um pouquinho do que eu já tenho de vivência. No ambiente online, não adianta, na loja física, vamos falar um pouquinho de loja física. Na loja física, eu vou lá, monto um showroom, monto a minha estrutura, e não faço muitas mudanças. Às vezes, eu demoro dois meses, três, para mudar um móvel de showroom. Então, a minha mudança dentro da loja física, ela é mais passiva do que ativa. Dentro da estratégia do online, Vlad, quanto mais a gente mexe na loja, e o que eu digo de mexer na loja? Cadastrar um produto novo, baixar um centavo no preço, e não estou falando baixar cem reais, não, estou falando baixar um centavo. Fazer kit, essas coisas, quanto mais eu mexo na minha loja, mais o algoritmo do portal entende que eu sou ativo. E como ele entende que eu sou ativo, ele vai falar o seguinte, eu posso promover essa loja porque é uma loja operante. Então, eu acredito, pela minha experiência, que o trabalho do FII, do online, é menor do que o trabalho do offline, o trabalho da loja física. Até porque, quando você vai falar em público, uma vez que a loja está instalada em um determinado local, você não vai chamar público cada vez que você muda a loja, a menos que você faça, toda vez que você mudar a loja, você vai fazer um happy hour, comida grátis, aí vai ter público. Agora, dentro do ambiente online, eu acredito que seja mais fácil, mas, eu sou o cara que é vendedor, vou passar a bola lá para o Gleidson e se mais alguém que já, o Eduardo, que já tem operação online e também quiser falar, eu acho que é interessante. A Thalita também tem operação online, se ela quiser falar também, vai lá, Gleidson. Então, com a experiência que eu tenho, começou o online ajudando a loja física, e daí partiu, como forma de ajudar a loja física, eu tinha espaço, tinha estrutura boa e partiu assim. Hoje eu vejo que o online é mais barato de manter e é mais fácil de operar conforme você vai se organizando. E, assim, a loja, na verdade, a loja física hoje em dia é um showroom que, o pior de tudo, acontece muito de, vamos supor, o cliente, graças a Deus a gente busca ter preço competitivo, mas acontece muito do cliente visitar a minha loja, olhar o carrinho, abrir o celular no site tal, o que está editando em tal site, compra no site. Então, o online está tomando esse espaço, né? E, cada vez mais, assim, a loja física, pelo menos aqui em Brasília, está se tornando inviável, porque aqui o ponto é muito caro, o aluguel é muito caro, comprar um imóvel é muito caro, e o espaço, ainda mais nesse segmento de imóveis, do bebê em si, carrinho, cadeira de retenção, é tudo muito volumoso, e o espaço, por ser muito caro, fica inviável. Então, assim, o online, eu acho que é disparado melhor. É necessário a organização, mas eu acho que é mais, é melhor e bem mais promissor, né? Porque você tem uma loja ali, você vem para Brasília, ninguém vai sair de, sei lá, de Goiânia para vir comprar, e que em Brasília, sendo que lá, tem tudo que tem aqui e mais um pouco. E no online, você tem essa possibilidade de abraçar o Brasil, enviar para todo mundo, enfim. Então, eu acho que é o futuro mesmo. Bom, para quem não sabe, que acabou de ligar a câmera ali, a Thalita, a Thalita, ela é assessora aqui na Efector, porém, a Thalita também é cliente da Efector, a Thalita tem uma loja online que chama Black Hills, ela trabalha na segmentação, acho que uma das mais afetadas da pandemia, que é o segmento de beleza, uma das, sofreu de tudo que é jeito, fechou loja, parou evento, fechou evento, fechou tudo. Thalita, fala um pouquinho da sua experiência do online para nós. Deixa eu ver, só deixa eu alinhar aqui, está me ouvindo? Sim. Boa noite, pessoal. Então, como o Alex falou, a gente fechou as portas e a loja caiu para o faturamento zero, zero mesmo. Então, sorte, que o sorte, né, mas trabalho também, que fazia 15 dias que a gente tinha acertado com o Alex, né, começar essa assessoria com a Efector, e daí, a gente teve 15 dias aí de porta fechada, que a gente trabalhou muito intensamente em cadastro de produto. então, a gente subiu 800 produtos em uma semana e meia, mais ou menos, e logo em seguida já começou a dar o resultado. Então, no mês que a gente estava fechadas, a gente faturou muito mais do que eu esperava, e a gente faturou o quanto a loja precisava faturar, né, um pouquinho menos ali, como se fosse um mês médio da loja, né, Lógico, tem um percentual de ganho de lucro menor, porém, foi o que permitiu a gente continuar de portas abertas. Em relação ao processo, no começo, é um pouco doloroso, né, fazer cadastro é cansativo, fazer um descritivo bem legal é cansativo, aprender a mexer no portal e tal, é um tempinho que você tem que realmente se dedicar. Mas, assim, a minha, o que eu sempre falo é que a gente precisa tirar o band-aid rápido, sabe, começar a pegar ali duas semanas, né, abaixar a cabeça e fazer o negócio, cadastrar bastante para o negócio começar a girar de uma maneira boa e saudável, para a gente começar a ter um resultado. Porque se você cadastrar 10 produtos hoje, 10 produtos na semana que vem, você não vê o negócio acontecendo e você acaba se frustrando e desmotivando do negócio. Então, essa é a dica que eu dou, principalmente para quem está começando fazer um negócio rápido e, assim, a gente está junto para alinhar esse processo, né, a gente tem outro cliente que falou assim, olha, eu não tenho nem processo, não sei nem como postar, até nisso a gente ajuda, né, a você ter ideias para personalizar a sua caixinha, quando necessário e é essa dica que eu dou. Falta alguma coisa, Alex? Vocês percebem que, assim, o que eu costumo falar, inclusive, eu ouvi isso do Alessandro, que é diretor lá do Vlad, é o seguinte, é como se fosse um avião decolando, tá? Então, na partida tem muita queima de combustível, então, até ele estabilizar, tem muita queima de combustível, é um gasto de energia bastante, mas depois ele entra num voo estável e aí a gente só vai trabalhando para manutenção, tá? É importante a gente colocar anúncio sempre, mudar anúncio, fazer kit, não fazer mais do mesmo, ah, está todo mundo fazendo assim, poxa, vamos pegar o que todo mundo está fazendo e acrescentar mais um pouquinho, então, é importante a gente fazer esse trabalho. A Dora fez uma pergunta aqui para nós de quais os canais que entraremos e quem são eles. Bom, hoje, a Efector, ela é parceira de todos os marketplaces, nós somos um escritório credenciado por todos os marketplaces. Então, o que vai definir em quais os canais que nós vamos estar? Primeiro, o sortimento do cliente, né? E a gente vai trabalhando de acordo com a maturidade do cliente. Não adianta eu, por exemplo, pegar você, Dora, colocar você em todos os marketplaces que é parceiro, mas você não tem ainda a experiência da venda online. É o que o Gleitson está comentando aqui bastante, ó, é ir arrumando cada dia, aprendendo cada dia, se preparando para cada dia crescer um pouco mais. Mas hoje, nós somos parceiros de todos. Então, a gente começa o projeto, principalmente vocês que estão vindo do projeto Fênix, a gente começa na B2W, depois a gente vai para Magalu, Mercado Livre, a Senova, Madeira Madeira, Amazon, a gente está com uma parceria muito legal com a Shopee, a Shopee hoje no mundo é a concorrente da Amazon, então a gente está com loja na Shopee pagando comissão zero e com frete grátis a partir de R$10 até o final do ano. Então, é assim, é aproveitar a oportunidade para vender na Shopee. Tem uma contrapartida da Shopee, tá? A Shopee ainda não está integrando com nenhum sistema, então a operação da Shopee ela é mais manual. A gente está trabalhando inclusive com o Taine, que é parceiro nosso aqui também, para essa integração ser desenvolvida mais rápido, mas a Shopee está dando literalmente comissão zero até o final do ano, quem entrar na loja até o final do ano se o cara comprar um em 10 vezes, o valor do produto é o repasse integral e acima de R$10 para te grátis. Então, a gente vai colocar vocês em todos os Marketplace possíveis. Lembrando o seguinte, gente, não existe mágica, a gente só ganha dinheiro se vocês venderem. Para vocês venderem, vocês têm que estar na maior oportunidade ou na maior disponibilidade possível. Então, por isso que a gente vai colocar vocês no máximo de loja possível, tá? Porque a gente precisa fazer vocês ganhar dinheiro para a gente ganhar dinheiro também. Então, não tem muito segredo nessa situação. nós trabalhamos por amor à causa, nós trabalhamos porque todo mundo aqui gosta do que faz, mas mais do que isso, nós gostamos de ganhar dinheiro. Eu acho que todo mundo que está participando dessa live tem a mesma ideologia. Ninguém gosta de trabalhar porque gosta de trabalhar. Apesar que o Gleitson disse que ele gosta de trabalhar só por trabalhar, não gosta de ganhar dinheiro, não. Não sei não, viu? Então, a gente vai colocar vocês no máximo de Marketplace possível, vamos evoluir, inclusive, lá no final, lá no projeto, na hora que vocês tiverem bastante maturidade, para um carrinho de compra próprio, tá? Mas a gente trabalha isso passo a passo, estruturado, um passinho de cada vez para não se perder no meio do processo, para não capotar. A gente trabalha com muito cuidado, tá? Para também não atropelar a situação. Alessio. Oi. Eu vi que a doura entrou bem depois, então, ela perdeu a parte da falsificação. A Adria, está tentando para conseguir o processo. Justamente, boa noite a todos. Então, Vladimir, a Adria está me chamando aqui no privado e está me dizendo da dificuldade que encontrou e não conseguiu entrar e está fazendo uma pergunta lá. Ela quer que prove como este markup vai dar lucro e como fazer. Ela quer que diga como é que vai dar lucro esse markup que está sendo proposto. Então, eu queria propor o seguinte, Alex, a gente encerrava essa aqui e daí criava um novo grupo para a Adria e a Dora participar para você pegar aquela parte ali da precificação com eles, para não ficar cansativo aqui com o pessoal que já participou. Na realidade, pensando nisso, Vlad, e já prevendo isso, que a gente criou o link no YouTube dessa live ao vivo e ela vai ficar salva lá inteira. terminando aqui, pode voltar lá no YouTube e assistir uma, duas, cinco, sete, dez vezes. E aí, tendo dúvida ainda, simplesmente, vocês podem me chamar lá no WhatsApp, me chamar a qualquer horário que a gente vai tirando as dúvidas. Mas a live vai estar salva lá no YouTube da Efector. Lá no grupo que eu coloquei vocês todos lá da Efector tem o nosso endereço no YouTube. É só entrar lá, lá vai ter uma explicação de como é o projeto da Fênix que nós fizemos com a B2W, né, Vlad? Direto com a B2W, tem uma explicação sobre CDC, o Código de Defesa do Consumidor, tem uma live falando sobre a estruturação de logística, tem uma live contando do case da própria Black Hills, do Código de Defesa. Então, todo esse material está disponível para vocês lá no canal oficial da Efector no YouTube. Então, é só entrar lá e assistir quantas vezes quiser. A gente fez na prática, Dora, esse processo de precificação simulando o logístico e simulando o ambiente online. Então, dá para assistir quantas vezes quiser. Obrigada, passarei por lá. Então, eu proponho outra coisa. Então, a Dora e a Adria entram nesse link, assistem essa parte da prática ali, porque ali a gente prova e controva que o ambiente online é mais barato, a despesa é menor, o custo é menor e marcando 1.7 dá para você rentabilizar mais que marcando vezes 2 na loja. E aí, se houver necessidade, tanto a Dora quanto a Adria, a gente faz um outro grupo e bate um papo amanhã. Fechou, fechou. É assim, lá no canal oficial da Efector a gente gera conteúdo toda semana, tá gente? Vou até pedir para vocês curtirem o canal para aumentar o nosso potencial lá. Tem um canal no Insta também que a gente faz sempre uma live ao vivo todas as quinta-feiras com assuntos diferenciados. a gente procura gerar muito conteúdo para vocês porque eu entendo que a operação do online ela gera muita dúvida porque parece algo muito simples, muito mágico e a hora que você vai para a prática você percebe que não é tão fácil assim. Então, a gente gera conteúdo toda semana conteúdo em diversas áreas para justamente a gente inclusive provocar dúvida de vocês. alguém mais tem perguntas? Mais perguntas? Não mais perguntas? bom, eu acabei não me credenciando para vocês, né? Quem que está falando para nós, né? O cara não entende nada, acabei não me credenciando, vou falar um pouquinho do meu currículo da minha formação, eu sou técnico em administração, tecnólogo em processos gerenciais, bacharel em economia, especialista em logística empresarial, em gerenciamento de projetos, tenho uma especialização em governança corporativa e gestão estratégica, tenho um MBA em planejamento estratégico, tenho uma especialização em comportamento e interatividade dentro das organizações e recentemente concluí um curso de formação de consultores para pequenas e médias empresas pela FIA em parceria com o Conselho Federal de Administração. Tenho aí alguns dias de e-commerce só, são quatro anos de experiência específica em operações de comércio eletrônico, como a gente sempre fala, nós somos um parceiro credenciado pela B2W, literalmente nós temos uma operação chancelada, assinada, comprovada pela B2W que nós somos parceiros direto deles, tanto que o projeto da Fênix nós pensamos junto com a B2W, nós somos lá na B2W construir esse modelo de negócio, é um modelo inovador, não tem ainda no mercado, é um primeiro projeto, os primeiros que entraram, né Vlad, sentiram as dores do início de ser um projeto inovador, como toda inovação gera dor, não é algo simples de fazer, mas agora a gente já está bem avançado, está bem evoluído, enfim, a gente se credencia para poder falar com autoridade para vocês, sei de tudo? Definitivamente não, eu não sei de tudo, todo dia eu aprendo uma coisa nova e espero continuar assim até os 100 anos, né? Quero sempre me desenvolver cada vez mais para poder ajudar, então quando a gente fala de operação, gente, é literalmente, a gente vocês vão ter dúvida em todo o processo de operação, vocês vão ter dúvida no sistema contábil, no sistema fiscal, no modelo de negócio, no modelo de gestão, então a gente ajuda vocês em tudo isso, partindo do princípio que quanto mais informação vocês tiverem, mais capacitado vocês vão estar para o ambiente online, mais seguro vocês vão estar e mais vocês vão querer se aventurar, tá? Então por isso que a gente procura inclusive ter uma equipe técnica por trás da Efector que possa também dar essa chancela de vocês da nossa capacidade. Volto a falar, nós vamos acertar sempre? Não, nós não vamos acertar sempre, nós vamos procurar mais acertar do que errar, tá? Mas o dia que alguém chegar para vocês e falar assim, não, ó, estou vendendo uma solução mágica, milagrosa, vai dar tudo certo, significa que essa pessoa não vai te entregar, então eu prefiro falar o seguinte, ó, nós vamos trabalhar juntos, vamos acertar bastante, vamos tentar errar o mínimo possível, mas na hora que errar a gente vai ter um corpo técnico capacitado para corrigir esse erro, né? E aí a gente vai crescer junto, vai transferir aprendizado, e com esse aprendizado todo mundo cresce, tá? o Horácio quer fazer uma pergunta para o Vlad, pode fazer se ele responde, se você quiser digitar aí, de repente a sua dúvida é a dúvida de todo mundo. eu vou pedir só para você fechar o seu microfone, para você dar interferência nos demais, aí se você for fazer pergunta, você pode abrir ele de novo, pode ser? Então faz essa gentileza para nós, fecha o seu microfone, aí se for fazer pergunta, você pode abrir ele de novo. Horácio, quer digitar lá a pergunta para nós? Acho que você está digitando, ou se não, abre o seu microfone e faz a pergunta, tem problema não. Eu acho que o Horácio caiu. É, eu acho que o Horácio caiu. Gente, alguma dúvida a mais? Todas, né? Quanto mais a gente fala, mais dúvidas a gente tem. O Horácio voltou aí. Agora deu certo aqui. Vladimir? Oi, Horácio. Só uma pergunta, eu recebi a proposta, a cotação pela Jaqueline lá, dos produtos para a gente participar do projeto, certo? Qual foi o critério, qual foi o parâmetro com relação àqueles produtos que nos foram ofertados para a participação do projeto Fênix? Posso responder, senhor Bart? Oi, na verdade, Horácio, é o seguinte, quando nós começamos o projeto lá no começo do ano, a gente tinha uma luva, tinha uma expectativa de vender bastante, de fazer um volume muito grande. Hoje a gente já repensou muito isso. Por quê? Primeiro que eu não tenho um grande estoque de produto. Então, qual o critério que a gente usou? Pegou os três produtos que mais vende na empresa e as três poltronas que mais vende. Então, são três linhas de móveis e três linhas de poltrona. Qual é o critério? A gente pegou uma quantidade mínima ali para 30, 40 dias de venda inicial. Aquela, eu não vi a sua sugestão de compra. Podemos rever isso amanhã, podemos conversar eu, você e a Jaqueline sem problema. Por quê? Porque uma coisa é eu fazer uma luva para o cliente que vai vender dentro de São Paulo ou Rio de Janeiro. São grandes mercados de consumidores de internet. Outra coisa é eu vender no Sergipe, na Lagoa, própria Minas Gerais, que é um estado com dimensões muito grande, então precisa acertar essa logística primeiro. então quanto à luva, quanto a esse orçamento, eu prefiro vê-lo em mãos amanhã e a gente discutir com você caso a caso. É possível fazer alterações sim, nosso projeto não é uma coisa engessada em que a gente vai empurrar a água abaixo do cliente, é uma coisa bem conversada, bem sustentável para que a gente não possa ferir nenhuma das partes. Eu não posso deixar faltar produto para vocês, vocês não podem ficar sem produto para vender dentro dos e-commerce e também você não pode comprar um produto para ficar parado dentro do meu depósito ou dentro do seu, porque não faria sentido. Então isso é tranquilo da gente conversar e acertar, ajustar. Não é um projeto fixo que tem que servir para todo mundo, não, a gente vai ajustando de acordo com a realidade de cada um. Entendi, agora só mais uma colocação e ir para o Alessander. Alessander, eu no meu caso aqui, eu sou muito privilegiado pela posição que eu estou. Eu estou muito próximo ao Berlândia, um centro de distribuição, acho que um dos maiores do Brasil, certo? E eu até quero rever com você essa questão de logística. Eu tenho um depósito bom aqui na minha empresa, entendeu? Eu já estou no ramo de imóveis para escritório há muitos anos, a gente vai abrir esse leque agora para esse mobiliário infantil e a gente consegue talvez negociar em questão de logística. Fênix é a minha empresa, a minha empresa para que eu possa até, tem caminhão que eu possa disponibilizar e estar entregando num centro de distribuição dessas transportadoras que você citou que já existe a parceria com a E-Factor, até para facilitar em termos até de custo para nós aqui, entendeu? Eu quero parabenizar a E-Factor pelo desempenho e a gente vai entrar firma inclusive para concorrer com o Grátis e as cadeirinhas eu vendo também. Gente, o que eu quero falar em relação a isso? É muito importante a gente criar esse ambiente, é um ambiente de concorrência saudável e em relação à logística, Horácio, como eu falei para vocês, ela não é imutável, é como o projeto. A gente vai entender qual é a lógica de cada regional, tá? E como eu disse sempre, o meu objetivo, o objetivo da E-Factor é tornar vocês o mais competitivo possível e parte dessa competitividade ela vem do preço de frete. Por exemplo, o cliente do Gladeson lá de Brasília, ele vai pagar mais barato no frete do carrinho que o seu cliente é em Minas. Mas se você está competitivo em Minas, o cliente não vai comprar do Gladeson lá em Brasília. Só que como o Gladeson vai ter um sortimento grande dentro do ambiente online, você cria uma competição indireta nele. Na realidade, você ajuda o mercado dele. Porque quanto mais gente vende em produtos, mais potencial de venda ele tem dentro do ambiente online. e aí vai muito de como está o posicionamento geográfico, como está o seu frete, como está a competitividade do frete, para dizer quem vai apresentar a melhor oportunidade de compra para o que ele. Mas normalmente dentro do ambiente online ganha, de fato, a melhor experiência de compra. Não é uma regra, tem gente que fala assim, ah, eu nem vou entrar na internet, já é um jogo definido. Gente, eu vejo cada azarão na internet, e é uma coisa muito engraçada a gente ver isso, a gente literalmente vê um azarão, vê gente que entra, você não dá nada para ele, daqui uns dias está gigantesco. E posso citar vários exemplos para vocês, inclusive da própria Madeira Madeira. O Vlad, a Fênix, já vendeu para Madeira Madeira lá atrás, hoje a Madeira Madeira é um marketplace, mas a Madeira Madeira foi um azarão. Ela entrou em 2016 no comércio online, 11 sócios para montar o negócio, os caras vendiam produto de material de construção, e hoje são o quarto maior marketplace do país. Então, azarão que deu certo. A gente tem regional aqui, o caso da Coming Box, a Coming Box começou vendendo pouco sofá, hoje fatura muito dentro da internet, que vende na linha de sofá, então, a gente percebe que não é algo que está pré-determinado. Depende muito do empenho de vocês e o empenho literalmente em ter sucesso, e aí o empenho vai dizer qual vai ser o resultado de vocês lá atrás. Eu entendi perfeitamente, amanhã eu aguardo o contato, Vladimir, e inclusive, Alessandro, lembrando aí para o pessoal da Time, que entraram em contato comigo também, eu estou satisfeito com a resposta. Perfeito. Mais dúvidas, galera? Certo, Alex, eu gostaria de aproveitar para, acho que já encerrando, o pessoal já está bem cansado, todo mundo querendo procurar uma janta, agradecer a participação de todos, eu acho muito importante esses parceiros que estão sendo, respondendo o nosso convite, não é um projeto beneficente, não, é um projeto de muito trabalho, é um projeto que, às vezes, vocês não sabem, mas eu e a Efecto, a Fênix Efecto, bate cabeça para encontrar solução, liga na B2W, porque a gente quer fazer a coisa acontecer, e também é importante a participação de vocês, não existe nada mágico, sem o outro lado, sem o lojista, sem o parceiro, nada vai acontecer, e eu fiquei muito feliz com a participação dos principais clientes e principalmente daqueles que estão assistindo para pegar a experiência e fazer o projeto acontecer. Muito obrigado a todos e nos encontramos numa próxima. Aí, só para fechar, gente, como eu falei para vocês, todo esse conteúdo vai estar disponível lá no YouTube, para vocês assistirem quantas vezes quiser, lá no YouTube também a gente tem outros conteúdos, vou pedir para vocês, entrem, se inscrevam, curte o vídeo caso goste, se não gostar também, pode dar o para baixo aqui, que a gente vai entender que precisa melhorar, mas toda semana a gente tem conteúdo tanto no YouTube quanto no Instagram, tá? Então, a gente procura gerar conteúdo toda semana para vocês, e à medida que for surgindo dúvida, não tenha o receio de me procurar, de mandar pergunta para nós, mandar pergunta para os assessores, eles estão aí para, literalmente, tirar a dúvida de vocês, beleza? muito obrigado pela participação de todo mundo, muito obrigado por quem se envolveu, interagiu com a gente, quem quiser aquela planilha de precificação, é um material que eu disponibilizo para vocês, que a gente treina junto até para entender a lógica, tá, de precificação, vou disponibilizar para vocês, depois é só me chamar lá no WhatsApp que eu já mando para vocês, beleza? Mais uma vez, muito obrigado para todo mundo e boa noite para todos. e boa noite